E aí galera do TV Praia, verão vai rolar dia 25, Live Music com o Mr. Jim. Anderson, convida o pessoal pra participar da festa. Primeiro dizer que é uma honra a gente estar aqui no Praia fazendo show pela primeira vez e convidar você pra não perder essa chance de curtir todos os grandes clássicos da banda que vocês já conhecem, o Rio Berlândia e também curtir o Astral do Praia Clube que é sempre muito bacana. Dia 25 de janeiro a partir das 22 horas, projeto Live Music aqui no Praia e você não pode ficar fora dessa. Valeu! Vem aí Live Music, a festa que vai agitar os praianos. Show com Mr. Jim tocando o melhor do pop rock e abertura com o DJ Moya tocando os hits das melhores paradas. Não se esqueça, dia 25 de janeiro no Recanto do Samba, às 22 horas aqui no Praia Clube. Venha e traga a sua galera.